Fala aí pessoal, aqui é o Ben Xtreme trazendo mais um vídeo do Minecraft História, galera! E a galera que tá aí, ah, Ben, só tá trazendo Minecraft História, esqueceu o Ark, calma! Vai ter vídeo de Ark hoje no canal. Hoje terão três vídeos, terá esse primeiro que é de Minecraft, terá um segundo vídeo que será de Ark e terá um terceiro vídeo que será o Minecraft História novamente, galera. Vamos sair hoje então o terceiro, mentira, o quarto e o quinto episódios do Minecraft História e no meio deles irá sair a Ark também. Se você ficou feliz com essa notícia, deixe aí o seu super, hiper, mega like! Que isso é muito importante, se deu de dois espadados no joelho. Ok, parei. Bom, vamos seguir aqui em frente, nós estamos procurando a cabeça do Wither, galera, que o cara roubou. Tá aqui a Petra, tá aqui o Axel, que queria roubar quando a gente entrou aqui. Eu só quero roubar, bicho ladrão. Tá, vamos ver se tem... Opa, opa, poção extravagante. Vamos beber uma poçãozinha. Ele nem precisa, né? Dá uma olhada nisso. Sonhou com a poção de extravagância? Ladrão! Cobre seus rastros. Olha uma alavanca! Poção de enfraquecimento, galera, que ele botou aqui, ó. E pegou aquela outra poção de extravagância. Vamos puxar aqui a alavanca, que vai abrir uma porta aqui. Primeiro, vamos falar aqui com a Olivia. Deve abrir esses livros, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Viu os pistons aqui em cima? É, opa, o mistério aqui da redstone. Vamos aqui puxar essa alavanca pra abrir os livros. Tenho certeza que eu sei o livro disso ali. Ó. A pedra, galera. Olha! É um super reter. É muito estranho não estar aqui nisso. É uma máquina. Como é que é que é um comando de bloco, né, galera? É um comando de bloco, né, galera? Nossa, olha só. Ele colocou Soul Sand, Soul Sand, Soul Sand e um comando de bloco aqui, né? Um bloco de comando. E vai colocar a cabeça do Wither ali. Vai nascer um super, hiper, mega Wither boss aqui, velho. Olha aqui, velho. O que você acha que poderia ser? Eu só sei que eu quero. O que é o que aconteceu? Então, boa notícia, estranha notícia. Eu encontrei a alavanca, mas... O que diabos? Por que eu risco minha alavanca por essa alavanca se ele tem dois deles já? Ele estava em um lugar tão grande para conseguir ela também. Tem que ter algo maior que vai acontecer aqui. Tem que ter algo que não vemos. Isso tem que ser conectado de alguma forma. Exato. O chaste com os escaldos foi escondido aqui com tudo mais. Ele tem três grandes, galera. Mas o que? Eu acho que eu sei o que está acontecendo aqui. Soul Sand, plus três Wither Skulls. That's the recipe for a Wither. Wither boss. But Wither. That's... One of the worst monsters there is. We came down here to find the skull. Well, we found it. Maybe we should just grab it and get out of here. While we still can. Vamos pegar os dois. Vamos pegar os dois. Guys. O alquimista está chegando. Olha o porquinho que fez minha esteira. Fez minha esteira. Eu quero fugir. Esconda eles. Vai, vai, vai. Ah, seu gordo. Nossa. Ficamos na mesa de encantamento. Olha o alquimista aí, galera. Surpresa e me vê. Vem só que ele vai falar com o Wither boss. Olha o porquinho, maldito. Pinguim, anão. Ah, moleque. O porquinho é muito inteligente, velho. O que foi isso? Quem está lá? Ei, você! O que você está fazendo aqui? O que você viu? Deixe ele alone. Sim, volta, amigo. Você também. Você me seguiu aqui? Você pensou que você poderia simplesmente escraxar a nós e ir embora com isso, não é? Nós estamos aqui para provar você errado. O que você vai fazer sobre isso? Eu tenho o que eu quero e você tem exatamente o que você ganhou. Agora, sai fora antes de eu tirar você. Nós sabemos o que você está fazendo aqui. Solsand e três Wither Skulls? Você está construindo um Wither. Você está fazendo um Wither. Hum. Você é mais inteligente do que você olha. Ei, ninguém fala com meus amigos assim. Eita! Chegou o Sansão, hein? Caraca, velho. Olha o Marangole! Ih, Marangole! Show our friends the door. Will you? A gente tenta atacou para ele vir a atacar a gente? Como que a gente pode derrotar um Iron Golem? Ha ha! Ha ha ha! Sai daí, pote de esterro. Ha ha ha! Não pega nunca. Eu ainda peguei o Ruben. Droga, nós saímos e o cara continuou com os três canos de Wither ali, galera. Oh, cara, isso é tão empolgante. Isso é tão empolgante. Não é? Não, não é. E agora, por primeira vez que eu estou aqui no Endercon, nós estamos muito orgulhosos de apresentar... O único, o único, Gabriel! Olha o Gabriel! Será que é o Gabriel verdadeiro? Será que ele deixou de ser guerreiro e virou um artista de teatro? Não acredito. Por favor, por favor! Obrigado! Você está comigo? Sim! Será que o Gabriel virou um artista de teatro? Lá adiante. E está frato. Será que o Gabriel vai nos ajudar? Vamos chamar o Gabriel só para vir. Nós precisamos de Gabriel para voltar ao Lucas e lidar com tudo que vimos lá. Estamos fazendo a coisa correta, Jesse. Eu só espero que o Lucas possa se manter contra aquele Gollum muito tempo para nós conseguirmos ajuda. Vamos, meninos! Vamos cairar essa festa. Com o direito de treinamento e guiência, qualquer um, e eu quero dizer, qualquer um, pode ser um herói. Você só tem que acreditar nisso. Eu não acredito nesse Gabriel muito, não, hein, galera. E eu quero que vocês conheçam que eu estou olhando para ele. Nós temos que empurrar essa pessoa para chegar ao Gabriel. Nós vamos alertar ele. Ele vai falar que ele é um medroso. O que foi o poderoso Gabriel está se vangloriando muito? E aí? E aí? Nosso amigo Lucas está em problemas. É isso? Bem, como vocês sabem, problemas é o que eu faço melhor. Eu não estou brincando. Meu amigo está se enrolando com um Gollum. Isso parece serioso. Eu tenho uma pergunta para você. Desculpe-me, senhor, você vai ter que esperar para o seu turno. Só me diga primeiro. Já era. Você realmente acredita que alguém pode ser ótimo? Com o suficiente trabalho de duro? Sim. Foi isso que eu fui errado? Eu simplesmente não trabalhei o suficiente. Ivor? Você conhece? É isso realmente você? Como darem você interromper assim? Só fique calmo, todo mundo. Esse cara é, obviamente, distúrido. Mais mentiras. Por que você não está dizendo a história de ruas? Gabriel! Eu vejo que o tempo tem que te tornou triste. E você tem que te tornou um fulho mais maior. Agora essas pessoas foram promovidas de grandeza. E eu estou pronto para me oferecer. Eu estou desculpado, isso é como eles tinham que aprender a verdade. Isso não pode ser bom. O Wither Boss. Nada que construiu pode durar sempre, Gabriel. Ivor? Não! Nossa! O Wither Boss com com o comando do bloco. Atáque! Não mais respeitar as ordens do Ivor. Ai! Maldito! Não vai me acertar nenhum, rapaz. Que venha aqui? Vou te dar uma espadada de diamante na cabeça. De diamante não. De ouro. Nossa, ele está com o comando do bloco no peito, velho. Esse é um Wither Boss. No! Oh! Vai virar um golem. Essa espadada de diamante não é uma espadada de diamante. Olha o espadada de diamante. Espadada de diamante! Ih, o Gabriel já perdeu a espadada de diamante. O que você fez? Gabriel! Não! Estou fora! Está depois de mim, não você. Nossa, está virando um golem, velho. Está virando um super golem. Hum, o poderoso Gabriel. Parece que a verdadeira grande é fora da sua raiva. Ele pode não ser capaz de derrotar essa criatura, mas eu posso! Ele quer se mostrar que ele é mais poderoso do que o Gabriel. Mas a criatura não vai obedecer a ele, de certeza. Criatura! Retrie! Retrie, eu disse! Retrie! Ivor, o que você está fazendo? Oh, não precisa ser alarmeado, meus amigos. Eu tenho um elixir que vai destruir essa criatura. Ih, o elixir foi trocado. O elixir foi trocado por aquele gordão ladrão. Uh, o que? Impossível. Isso deveria ter funcionado. Eu peguei com tanta importância. A potência. Axel, você tem que jogar o real potência. Mas joga. Joga logo. Axel, come on. Joga, maldito. Não acredito, ele fechou o comando de bloco. Comando de bloco exposto. A potência não é usada. Não deveria acontecer assim. Ivor! Você couto, vem aqui! Maldito. Ih, pegou o Gabriel. Jesse, me ajuda! Obrigado. Ivor estava certo sobre uma coisa. Eu não posso derrotar essa coisa. Não de mim. Todo mundo está correndo. Excepto você. Onde você me ajuda? Eu tenho que ir ao templo. Mas o que precisa acontecer no próximo? Eu não posso fazer alone. Claro. Segui-me! Nossa, velho. O Ivor não é completamente mal de tudo. Outra minha parte, chiquinhos! Ele invocou querendo mostrar que ele é mais poderoso que o Gabriel. Mas ele não conseguiu dar a volta por cima porque o Gordinho pegou a poção dele. Olha o tamanho do bicho, rapaz! Olha o Winterbush feito de blocos gigantes. Nossa! Corre, meu noninho! Corre, meu noninho! Galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. No vídeo de hoje à tarde vocês vão ver a continuação disso. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Deixem esse super like, galera! Tchau, tchau, tchau!